Lisboa Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro numa água frutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que dá e vem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que dá e vem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rocio O fado cheira sempre a solidar Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é branco Os lábios tem o cheiro de sorriso Mais rico tem o cheiro de cantiga E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro à rapariga Um craveiro numa água frutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem e vem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem e vem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar